Cidades em debate, apoio, bom tempo, planejamento financeiro, planejando o seu futuro, protegendo o seu presente. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Muito boa tarde para você, sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa TV Unisantos, canal 40.1 no aberto para toda a Baixada Santista e no canal 12 da NET também, o pessoal que nos acompanha. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho e lembrando que você pode acompanhar o programa ao vivo também pelo YouTube, na nossa página Cidades em Debate ou ainda pela página da TV Unisantos, que é tvunisantos.com.br. Bom, vamos começar aqui a nossa programação. Antes de dar boa tarde aqui para os nossos convidados de hoje, vamos trazer as comemorações dessa terça-feira, dia 3 de agosto. Hoje comemora-se o Dia do Capoeirista, em Minas Gerais e no Estado de São Paulo. É Dia do Tintureiro, Dia do Rito Brasileiro e Dia do Skate. E também o nosso boletim da Covid na cidade de Santos. Houve diminuição no número de internados na rede de saúde de Santos, de 181 para 177 pessoas, uma queda de 2,2% e destas, 90 são de Santos e 87 de outros municípios. Houve aumento também no número de pessoas internadas nas UTIs, para os casos mais graves. É de 99 para 104. Olha, um aumento de quase 5%, né? 4,8. E destes, 52 são de Santos e 52 de outras cidades. E a ocupação geral dos 578 leitos de Covid disponíveis está em 31%. Entre os 295 leitos de UTI, a ocupação é de 35%. Na rede SUS, a taxa é de 39% e na rede privada é de 30%. E lembrando que temos também esse site aqui, o nosso site, é o santos.sp.gov.br barra saúde barra dados coronavírus. Nesse site você tem todas as atualizações sobre o Covid e também dados, enfim, né? Vale a pena você entrar e dar uma olhadinha lá, tá certo? Vamos começar a nossa programação já chamando aqui o nosso querido doutor Maurício Baltazar, ele que é o nosso advogado, o nosso jurista, comentarista do programa também. Terça-feira, né doutor? Hoje dia 3 de agosto, novo mês, nova semana. Como é que você está? Tudo bom, doutor? Seja bem-vindo mais uma vez, hein? Boa tarde, Santiago. Boa tarde, a sua imensa e maravilhosa audiência. Boa tarde, colegas de mesa. Sim, chegamos em agosto, né? Estamos aí no novo mês, uma nova esperança. Vamos lá, vai dar tudo certo, com boas notícias aí, que você trouxe a respeito do Covid, os índices estão melhorando. Enfim, a nossa sociedade vai voltar a sorrir, se Deus quiser, e aqui nós vamos comentar e informar da melhor forma possível. Uma boa tarde a todos. Tá certo. Conosco também pela primeira vez, aquele boa tarde especial para o engenheiro Leonardo Gasoli. Alô, Léo, seja bem-vindo no nosso programa. Boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Santiago. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer enorme estar aqui, poder fazer esse debate com vocês. Doutor, queria também homenagear aqui as pessoas que estão junto comigo no debate. Presente na mesa. O doutor Maurício já sinalizou uma coisa importante aí, né? A gente vê realmente aí a pandemia recuando, né? E para quem assistiu esse processo de avanço, 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 né? Girou toda essa tensão global, é sempre uma satisfação e sempre um otimismo a gente poder ver realmente que nós estamos conseguindo aí dar os primeiros passos nessa direção. E de mais, eu estou à disposição aí para a gente fazer um debate maravilhoso hoje com todos vocês. Tá certo. É o Leonardo Gasoli, ele que é engenheiro. Também o nosso querido Marcelo Rocha, né? O Marcelinho, contador. Ele que também está conosco. Boa tarde, Marcelinho. Como é que você está? E a cidade de São Vicente, como é que está? Está bem, está aqui trabalhando, voltando ao normal, né? Acho que todas as cidades da região. Boa tarde para você, Santiago, doutor Maurício, ao Leonardo, a todos que estão acompanhando. E que a pandemia parece que já está com seus efeitos reduzidos e os dias contados. Porque, pelo menos para mim, parece que está tudo já normal, já há algum tempinho. Vamos comentar bastante sobre esse e outros assuntos também, meu irmão. Tá certo. Bom, então já vamos começar aqui a nossa programação. Já vamos trazer aqui a primeira notícia, né? Para a gente poder debater, falar sobre os apoiadores aí do governo do presidente Jair Bolsonaro, que atualmente está sem partido, se reuniram nesse último domingo, dia 1º, em várias capitais brasileiras, para protestar a favor do voto impresso auditável nas eleições de 2022. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é o TSE, o Luiz Roberto Barroso, e o Supremo Tribunal Federal, o STF, foram os principais alvos dos manifestantes, né? E também a Folha de São Paulo, né? Dizendo, eu estou aqui, mas a Folha não sabe que eu estou aqui. O negócio é assim, colocaram nas camisetas lá, tirando um sarro daquelas pesquisas que são feitas pela Folha de São Paulo. Bom, em Brasília, o ato estava marcado para começar às 10h da manhã, mas os organizadores esperaram a chegada de mais pessoas e começaram a passeata às 11h. Os manifestantes saíram da Biblioteca Nacional e caminharam até o Congresso Nacional. O ex-ministro das Relações Internacionais, Ernesto Araújo, e a deputada Bia Kicis, autora da PEC do Voto Impresso, estiveram presentes na passeata. O ato também aconteceu simultaneamente em outros lugares do Brasil, como Belém, Belo Horizonte, São Paulo, Uberlândia, Rio de Janeiro. Inclusive, no Rio, centenas de manifestantes ficaram reunidos na área de lazer na Avenida Atlântica. Já em São Paulo, o protesto começou por volta das 2h da tarde na Avenida Paulista, que foi fechada para o lazer, na altura do prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. São Luís do Maranhão e Goiânia também registraram atos. Bom, agora vamos começar aqui, além de que a gente não pode denominar que seja um ato do presidente Bolsonaro, deixar bem claro aqui que isso aqui é um ato da população brasileira, querendo voto auditável, porque eu tenho certeza que quem é da direita, quem é do centro, quem é da esquerda, gostaria de mais transparência nas urnas, que é o que nós não temos hoje, porque com a urna do jeito que é, até o Leonardo pode até falar melhor para a gente, elas não são tão auditáveis, quanto a gente esperasse que fosse. Pode até ser, mas elas não são tão transparentes para a população. Essa é a questão que fica aqui no ar. Inclusive, Leonardo, começar com você aqui, para dar sua opinião, você que é um especialista nessa área também, fala para a gente, como é que você vê esse protesto, é válido, não é? Na sua opinião. Antes de mais nada, Santiago, eu sou um democrata, e como tal, eu sempre vou respeitar o direito de manifestação. Então, o brasileiro indo para a rua, seja independente de motivos que eu concorde, que eu não concorde, não importa. É sempre muito válido, é sempre muito grandioso, e acho que a pauta que está sendo galgada é legítima. É legítima. O brasileiro pode muito bem questionar a legitimidade das suas urnas a qualquer momento. Isso a gente pode fazer, e é extremamente legítimo. Toda vez que eu vejo esse tipo de manifestação, eu realmente fico muito feliz e gostaria que o brasileiro fosse mais ativo nesse processo, porque nós deixamos muito a desejar, e os nossos governantes usam e abusam da nossa passividade. Então, dito isso, dito isso, que é uma questão muito importante, o que está sendo questionado aqui, nesse momento, da questão da urna, principalmente, eu diria para vocês, é um pouco complicado a gente fazer esse tipo de discussão, com a emoção de uma eleição, com uma provocação do presidente, eu acho que a gente deveria fazer uma discussão extremamente madura, extremamente razoável dentro desse processo, e, na verdade, a gente está um pouco comprando, comprando o modo dos operantes do presidente, ele usa muito a lógica do conflito, nada de errado com a lógica do conflito, a maneira do presidente realmente tratar essas questões no país, e, como tal, ele está realmente batendo o pé muito forte nessa questão do voto auditável, e falando de provas e depois não deixando bem claro quais são essas provas, então você acaba meio que tumultuando o ambiente democrático de uma forma não construtiva. Eu acredito, sim, que nós devemos discutir a questão do voto, trabalho com tecnologia, tenho uma empresa de tecnologia e tenho total consciência que qualquer tipo de código ele pode ser alterado, ele pode ser editado, não importa se é por um hacker, ele não importa se é offline, então a gente tem que realmente proteger o voto, o voto tem que ser realmente sagrado, e o cidadão tem que sentir realmente de maneira inquestionável que o resultado da maioria prevaleceu. A partir do momento que o presidente coloca isso em análise, direito dele, completamente direito dele, como democrata eu apoio, ele tem o direito de fazer isso, mas ele faz de uma forma confusa, como sempre, acaba falando que tem provas, depois não apresenta as provas, e aí cria todo um ambiente de conflito com o Supremo Tribunal Federal, diretamente com o pessoal do TSE, e isso acaba, na verdade, piorando o debate no Brasil. Acaba a gente não conseguindo fazer nada construtivo, na minha opinião. A gente deveria realmente fazer essa discussão com extrema maturidade, com o objetivo realmente de reforçar a lógica do voto. Essa é a minha opinião, Santiago, sobre o assunto. É, aquele negócio, até a gente comentou isso alguns programas atrás, o doutor estava aqui, o doutor Maurício, é que o tom do presidente subiu a partir do momento que o pessoal do TSE, o Barroso, falou que não, não vai fazer nada, não vamos fazer nada, vai ficar do jeito que está. Ah, quer dizer, então eu vejo uma pessoa, vai, o ministro Barroso, indo contra um pedido de um presidente da República. Então, até em questão hierárquica, ele está errado, porque ele se põe acima do presidente, não quis nem trocar ideia. Aí começaram a forçar a porta, querendo essa troca de ideia, foi aí que começou a vir. Mas por que quer trocar? Daí começou, porque as urnas são totalmente violáveis, aí começou, essa história toda que a gente vê hoje até chegar nas ruas nesse último domingo e trazendo aí a população. E a gente nota que uma parte da população já sabe o que está acontecendo, porque até o próprio ministro Barroso tentou, num determinado momento, falar, pô, mas nós vamos voltar para o voto em papel de novo? E não é isso. Tanto que agora mesmo, o domingo, ele reforçou isso de novo. Falou, voto de papel, querem voltar na pré-história. E não é isso. Ele mais do que ninguém sabe. Então, quer dizer, ainda além de encontrar o que um presidente da República eleito pelo povo está querendo ou está sugerindo, ele ainda dá um depoimento desse. Então, é isso que me chama a atenção como povo. Não é direita, não é esquerda, não é nada. Eu estou falando, o presidente pedindo alguma coisa que supostamente o povo queira, como está querendo. Tanto que o povo foi para a rua. E mesmo depois disso, você vê que existem uns depoimentos, né, da parte dos dois lados, né, bem agressivos, aquela coisa toda, coisa que a gente, aí a gente já não quer ver. A gente quer ver uma solução. E aí, dá para fazer? Dá. Vamos fazer? Vamos. Pronto, estava resolvido. Agora, por que se não, ô Marcelinho? Por que se não? E ainda começa a se encontrar com alguns senadores, alguns deputados, coisa que o STF nunca fez, né? Por que se não? Olha, realmente, falta aí um pouquinho de senso, de transparência aí para muitas pessoas, né? Quando se fala em voto auditável, a gente só consegue fazer auditoria de alguma coisa quando você tem duas pontas para poder ligar, né? Se você tem a emissão de um voto numa máquina e não tem como eventualmente comprovar o que foi gerado naquela máquina com uma outra ponta, ou seja, com o comprovante, comprovante da pessoa, comprovante que vai ficar num recipiente lá lacrado, tal, para uma eventual dúvida abrir aquele recipiente, você não traz transparência ao processo. O próprio Leonardo já comentou que qualquer equipamento eletrônico, né? Ele tem possibilidade de ser violado, né? A gente viu há pouco tempo aí, tem até um pessoal de jornalismo que trabalha na Intercept, né? Fazem interceptas celulares, redes sociais, né? Mensagens e tudo mais. Isso acaba sendo até aceito de uma forma criminosa, você acessa e isso é aceito, né? Juridicamente, pelo menos é o que acontece lá no STF que leva para frente processos dessa natureza, com base nessas informações, né? Então, tem que ficar claro, né? Que não é o retorno do voto ao papel, como você falou, é o voto auditável. Às vezes as pessoas falam, ah, mas após a eleição você retira a filipeta lá da máquina e sai a totalização dos votos, tal. Tudo bem, sai ali. Mas você tem onde conferir se aquilo que está ali está certo ou está errado? Não tem, porque não tem a outra ponta disponível, né? Você tem informação gerada apenas de um lado do processo. Então, obviamente, precisa um pouquinho mais de transparência. Eu acho que o presidente, ele tem um pleito que é o desejo de muitos, mas a forma com que ele trabalha, não só nisso, mas em outras frentes também, é uma forma que acaba gerando conflito, não agrega, né? E, obviamente, aí cria um clima muito hostil nas ruas aqui do Brasil. Então, a gente espera que tudo se resolva da melhor maneira possível e com bastante diálogo, né? Como o próprio Leonardo falou também, democrata, a gente tem que apoiar a democracia, toda manifestação é válida. Eu concordando ou não com o ato, com o que está sendo tratado no ato, eu nunca poderei impedir que o ato se concretize, que o ato aconteça, desde que seja feito com ordem e regras bem estabelecidas. É, e a gente está falando é justamente de transparência, né, Marcelinho? Uma coisa boa para os dois lados, não é uma boa para o presidente, não é isso. Eu acho que é bom para os dois lados e, principalmente, acima disso tudo, para o povo, porque a gente vê, né, como vimos aí várias matérias, né, de cara que ia votar no nulo ou no branco e aparecia a foto de algum candidato lá, quer dizer, então o sistema realmente deve dar algum pane nele lá, alguma coisa assim, que para a pessoa sair de casa, para ir votar e não votar em quem quer, pô, é melhor nem ir então, né, então, quer dizer, dê a opção da pessoa não precisar ir votar, não sei, né, agora o voto obrigatório e você ter que ir na urna, clicar uma tecla e correr o risco de estar teclando um número, que é o que você quer, que você estudou, que muitas vezes a pessoa até por ser humilde leva a cola, porque para muita gente no Brasil, essa urna é muita tecnologia, é ruim a gente estar falando isso, mas é uma verdade, né, e a pessoa leva a cola, muitas vezes ela não sabe se votou mesmo, se não votou, agora, esse papel daria transparência, né, porque a pessoa, por favor, eu votei aqui no fulano, dá para ver se eu votei nele mesmo? Daí a pessoa vai ver lá no papelzinho, que fica dentro do acrílico, a senhora votou, está aqui o nome dele e tal, pronto, né, a pessoa sabe, saí de casa e votei no meu candidato. Doutor Maurício, agora, o povo foi para a rua, o povo está aclamando, independente de Bolsonaro, independente de STF, independente de Lula, de terceira via, o pessoal está comentando, vamos falar do povo, o povo está sem moral, doutor Maurício? Não, o povo está com muita moral, né, o poder emana do povo, está lá na Constituição, agora, os nossos dirigentes, alguns dos nossos governantes, não têm a Constituição como parâmetro principal, a gente já há algum tempo, tem verificado que o STF tem mudado a sua interpretação reiteradamente, de forma a manejar determinados interesses que não da população, né, a própria saída do Lula, depois a anulação do processo, enfim, uma série de circunstâncias que traz uma série de suspeitas, e a mais recente é essa do presidente do Superior Tribunal Eleitoral, né, que, desrespeitando outros princípios constitucionais, como, por exemplo, da imparcialidade do juiz ou do tribunal, entrou numa campanha, inclusive, remunerando certas pessoas, certas instituições jornalísticas, para desfazer essa vontade legítima, como os nossos colegas, meus antecedores, já comentaram, é legítimo que o povo queira, é legítimo que o presidente da República queira auditar o seu voto, porque os indícios são muito grandes de que há alguma coisa de errado, principalmente, o presidente, o juiz, o presidente do tribunal eleitoral, um juiz que deveria manter uma imparcialidade, que procurar a melhor transparência possível para o procedimento, está depondo contra, numa que seria uma evolução do nosso sistema, o nosso sistema é ruim? Não, é rápido, tal, dizem que ele é inviolável, não sei, eu não acredito, e na ação que o PSDB entrou para discutir a eleição da Dilma, disse que era impossível auditar essas urnas, ou seja, há indícios, inclusive materiais, de que é muito plausível que o nosso, que eu, que você, o que todo mundo quer, me parece, eu não conheço nenhuma pessoa, mesmo aqueles que são tidos como comunistas, que não queiram auditar o voto, porque é uma evolução do nosso sistema, vai dar segurança, eu vou fazer uma pergunta para vocês, se nas próximas eleições, o nosso presidente, Jair Bolsonaro, Bolsonaro fosse eleito com 99,9% dos votos, você acha que seria uma eleição normal? Você acha que não daria problema social se uma votação tão expressiva dessa natureza ocorresse? o que você acha, Leonardo? É o microfone. Perdão. Eu acho que seguindo a lógica do processo aí, com certeza, seria muito ruim, seria muito ruim, seria um ponto de interrogação na testa de todos os brasileiros. Exato. Então, até para os comunistas, os petistas, todos eles, é interesse, há um interesse legítimo de que seja auditável, que as nossas eleições sejam regulares. E buscar, com tanta intensidade, essa impugnação, essa ausência de melhoria, me traz muita suspeita. Então, em que pese o nosso Bolsonaro seja grosso, estúpido, sem nenhum conhecimento ou manejo técnico, para lidar com as palavras, a sua reivindicação legítima. E que ninguém parou para pensar ainda, gente. Ele está lá há tanto tempo, lá no Congresso, certamente ele tem informação de que como alguns... Puxa, como é que esse presidente está lá no tribunal, no Senado, Renan Calheiros, como é que ele pode ser reeleito novamente? Há muitos indícios. Então, assim, eu penso que é legítimo, que existe indícios técnicos, que existe indícios jurídicos e agora fáticos com a conduta absolutamente discutível do nosso presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E as coincidências que antecedem esses fatos, a discutível soltura do Lula, a discutível anulação e, portanto, elegibilidade do Lula, as mortes, foram dezenas de mortes absolutamente discutíveis nesse cenário que a Venezuela está aí, a Argentina está aí. Então, assim, é preocupante e eu imagino, eu torço para que os nossos dirigentes que ainda têm algum juízo voltem atrás e façam essa... materializem essa reivindicação do povo e que façamos uma eleição regular para que possamos ser o país líder da América Latina aqui, inclusive na democracia escorreita e que convença aquele que perdeu, porque o problema não vai ser quem vai ganhar as eleições, mas sim quem perder. Quem perder tem que estar convencido de que foi vencido legitimamente pela democracia, senão nós teremos problemas, Santiago. Com certeza, quer dizer, até por ter levantado todas essas suspeitas durante esse último ano ou esses últimos anos, que é uma discussão que vem desde 2005 oficialmente, então agora sim que tem que ter uma transparência mesmo. Não podemos mais tolerar uma caixa forte, como eles falam, um cofre, uma sala-cofre para auditar meia dúzia de pessoas lá dentro e o povo do lado de fora. Se é uma coisa que é democrática, algo democrático que tem que ter uma transparência para o povo assistir. É isso que a gente está pedindo, é isso que eu estou pedindo. Eu não estou falando para votar em Bolsonaro, votar em Lula, não é isso. É para votar em quem você quiser, mas que tenha uma maneira auditável de você poder acompanhar de uma maneira nítida, né? E lembrando que precisa ser uma maneira muito bem feita, porque temos pessoas que realmente vê aquilo como algo que nunca viu na vida. Tem gente que nunca viu um teclado na vida. Então, quer dizer, estamos falando da população brasileira, dos nossos irmãos brasileiros. Eu acho que só assim é que a gente vai conseguir realmente fazer a democracia de verdade. Não é essa de mentira. Aqui tem que ser um país de verdade, porque tem um povo de verdade passando fome, tem um povo de verdade desempregado, tem um povo de verdade passando por uma pandemia como o mundo todo, tem um povo de verdade perdendo parentes, né? Então a gente precisa do quê? De uma política de verdade. Que nem a própria CPI, ela não é uma CPI de verdade. É uma CPI que foi lá para avaliar quanto foi gasto em vacinas nos governos e nas prefeituras e até agora fizeram tudo menos isso. Até Copa América os caras estavam discutindo. Poxa, nós precisamos ter políticos de verdade, CPIs de verdade, porque até agora é tudo mentira. É o diz que me dizem, aqui muita gente está falando e pouco está se fazendo. Essa que é a verdade. Todo mundo é bom de discurso, mas na hora de fazer, cadê? Está o cara lá passando fome, está o cara passando frio, não é verdade? Então, quer dizer, nós queremos um país o quê? De brincadeira? Então vamos para a Disney. Eu acho que é isso. No mundo da fantasia lá, aqui a gente quer uma realidade, um país que vai para frente e nós estamos falando de um país que tem condições de ir para frente. E é o que a gente não vê. Desculpe se eu me exaltei um pouco, mas é que a gente começa a ver tanta coisa toda semana falando a mesma coisa e a gente vê os mesmos discursos dos outros lados contra o povo, não é contra a política, é contra o povo. Isso que chama atenção, né, Marcelinho? Isso que deixa a gente meio bravo, né? Falar a verdade aqui, né? É uma coisa tão lógica, né? Tão fácil de se entender é que começa a desvirtuar o assunto, né? Vai votar o voto impresso, vai ter que fazer papel, não tem nada a ver isso daí, né? Hoje você vai fazer um jogo da Mega Sena, alguma coisa, você pega o seu comprovante, né? Para você poder... Tem até uma piadinha da Mega Sena que eu recebi, o cara indo fazer o jogo da Mega Sena, aí o cara do balcão falou, tá, tá, tudo bem, já tá aqui, é só pagar. Não, mas cadê o meu volante? Que volante? Não, não precisa. Se o senhor ganhar, tá aqui no sistema, o sistema vai ligar para o senhor. Não, mas e os números que eu joguei? Eu sei, mas e se tiver algum erro? Não, o sistema não erra. Quer dizer, você confiaria o seu volante da Mega Sena ao sistema? Um exemplo, né? Então vem essa... Essa piadinha é muito bem bolada, né? Quer dizer, fica aquela pulga atrás da orelha. Bom, vamos lá. Vamos trazer aqui também outra informação. Vamos falar sobre o horário que foi estendido agora, né? Com o avanço da flexibilização de restrições para o comércio anunciado essa semana pelo governo de São Paulo, a cidade de Santos e a Baixada já ampliou o horário de funcionamento dos estabelecimentos e atividades para atendimento presencial diariamente das seis da manhã até meia-noite. Isso já começou nesse último domingo, né? Até então, o horário máximo permitido era até às onze da noite e a capacidade máxima de ocupação também foi ampliada de sessenta para oitenta por cento. A autorização da ampliação consta na portaria zero trinta e seis do Diário Oficial do último domingo e todas as medidas de proteção contra a covid estão mantidas como uso obrigatório de máscara, controle de acesso com medição de temperatura, oferecimento de álcool em gel setenta para a higiene das mãos, distanciamento social e intensificação das ações de limpeza. Então, quer dizer, continua a mesma história, né? Para a gente poder se proteger. Além de que o... Hein, doutor? Além de que o transporte público parece que continua de fora ainda desse esquema todo, mas tudo bem, né? Pelo menos a gente está vendo que os casos estão retroagindo, não é isso? Agora, eu quero saber de vocês, desde o começo da covid, essa é a primeira vez que a gente está sentindo, parece que a cabeça saindo para fora da água de novo, não? Qual que é a sua opinião, Marcelinho? Graças a Deus, né? A vacinação trazendo resultados aí, obviamente, as atividades voltando ao normal. Agora, a preocupação começa a ser a inflação, né? Porque o povo brasileiro é um povo consumista, né? E, obviamente, com essa retração que eles tiveram de ficar em casa, estão saindo as compras com todo vapor, né? Todo vapor. E, obviamente, quando você tem uma alta demanda de produto e a oferta vai diminuindo, a tendência de preços aumentar ela é iminente, né? Então, é interessante que se mantenha aí os cuidados e os critérios, né? Principalmente nas finanças da família de preservar aí e comprar apenas o estritamente necessário, fazendo boas compras, pesquisando o preço, hoje é muito fácil pela internet, né? E, obviamente, se cuidando, né? Usando o álcool em gel, a máscara e tudo mais. É, é, volta à vida normal, né? Então, isso é importante para todos nós e vamos acompanhar, vamos ver se vamos ter algum desdobramento, alguma coisa, se de repente essa variante delta vai trazer algum problema de maior monta aí, ou se tudo isso aí está acontecendo porque o próximo ano é ano de eleição, né? Geralmente, quando se aproxima eleição, tudo fica bom, né? As obras aparecem, os políticos são mais acessíveis, trazem boas notícias, né? Vêm emendas parlamentares, tudo acontece em véspera e ano de eleição. Então, vamos torcer para que tudo isso aí acabe canalizando para o bem-estar de toda a população. A gente espera que realmente volte, né? Porque a gente fica com aquele frio na barriga, né? O tempo todo e a gente parece que está necessitando de notícias boas que não vêm a todo tempo. Mas a gente, ao mesmo tempo, nota o quê? Que os Estados Unidos mandou o povo tirar a máscara e agora já mandou o povo colocar a máscara de volta. A gente vê que o Brasil está largando, né? Está dando aquela afrouxada que a gente está esperando há muito tempo. mas será que era a hora ou, Leonardo, qual que é a sua opinião? Porque as lá da variante, né? Que nem o Marcelinho estava falando, tem a variante delta aí e vai saber o que pode vir ainda. Será que é a hora mesmo? O povo está preparado? Olha, Santiago, eu, na verdade, tenho uma opinião muito radical a respeito desse ponto. Eu nunca acreditei que ter fechado o comércio foi uma boa alternativa e ainda mais, ainda mais, fechar por fechar. A gente vê em outros países práticas diferentes. Você fecha ali o comércio, mas você dá ali uma condição do comércio continuar existindo. Aqui, a gente simplesmente resolveu exterminar nossos comércios e não fazer uma discussão mais ampla, mais técnica. Para você ter uma ideia, Santiago, eu cheguei a ser fiscalizado. Minha empresa recebeu uma notificação de fiscalização. Ora, espera um pouquinho, nós não estamos em pandemia? O comércio não era para ter parado? As empresas não eram para ficar em casa? Então, se a prefeitura está funcionando, eu estou pagando minha taxa de licenciamento, cara, a minha empresa parada custa dinheiro, então quem vai pagar por isso? Então, essa discussão a gente prefiriu não fazer. A gente preferiu, evidentemente, que tudo isso tem uma preocupação sanitária, eu não estou negando esse tipo de coisa, não, pelo amor de Deus. Mas eu acredito que fechar 100% é uma conta que vai ser discutida com a sociedade no futuro. Eu acho que o doutor Maurício tem uma oportunidade como advogado de pletear várias empresas a questionarem esse tipo de coisa, lucros cessantes, etc. Porque alguém tem que pagar essa conta. Não é possível que o coitado do pequeno comerciante aqui da cidade que tenha que arcar com toda essa consequência, toda essa modificação, esse isolamento, esse fechamento. Modificar de 60% para 80%, na prática, vai significar muito pouco. mas existe o que? Uma preocupação para o doutor Marcelo que você sinalizou aqui que é importante. Cara, vamos abrir tudo, vai todo mundo sair comprando que nem louco? Isso não vai ser bom. Nós já estamos impactados pela inflação de atacado. Quem está acompanhando aí, vai no posto de gasolina, o GPM do aluguel, tem uma série de coisas que estão indexadas com moeda de dólar, que realmente foram impactadas. o GPM é 33% do aluguel. Então, está todo mundo discutindo esse tipo de coisa. Nós já estamos no atacado e inflacionado. Se a gente partir para a inflação do varejo também, esse país realmente corre o risco de voltar para trás antes do plano real que tinha aquelas inflações inimagináveis. Então, uma sinalização legítima que o Marcelo deu aqui que a gente tem que se preocupar mesmo. Fechar bruscamente tudo, fica em casa, sem saber quem vai pagar a conta, para mim, nunca foi a atitude correta. Nunca foi a atitude certa a ser feita. Mas já que já foi feito, já que já foi feito, eu recebo com alívio que a gente esteja tendenciosamente buscando realmente voltar a dar liberdade ao empreendedor brasileiro que realmente é um cara, é um camarada que realmente luta muito, faz as coisas com muita dificuldade, com muita peregrinação aqui no país e não precisava ser dessa forma. Então, eu vejo com bons olhos essa sinalização e com os devidos cuidados de realmente a nossa população não ir com muita sede ao pote e realmente acabar ficando pior para todo mundo. Isso já está acontecendo nos Estados Unidos, só uma sinalização importante. Já estão colocando a máscara de volta no povo lá, quer dizer, primeiro soltaram a rédea lá e eles são detentores de vacina das melhores do mundo, eles são fabricantes, então quer dizer, está sobrando vacina e mesmo assim deram aquela retraída e mandaram o povo colocar a máscara de novo. Doutor Maurício, como é que você vê essa liberdade de 80% agora no comércio? Era necessária, mas ao mesmo tempo tem algo contra ou não? Veja bem, Santiago, era necessária e veio com, para mim, veio com algum atraso, mas eu estava feliz que ela, mesmo com atraso, chegasse, mas o Marcelo me deixou assim, perdi um pouquinho da felicidade, porque ele lembrou, me lembrou, de que realmente as eleições estão antecedendo e talvez esse afrouxamento agora venha realmente para nos enganar, trazer uma falsa realidade para esse momento eleitoral que se aproxima. Mas de qualquer maneira, Santiago, é sempre bom saber que a nossa sociedade está se recuperando, o nosso comércio aqui, esse final de semana, eu pude perceber, já tivemos algum turista, alguns turistas aqui no centro da cidade, eu imagino que com esse afrouxamento também, a nossa economia que sofreu muito pelo ato do príncipe, que é o que a teoria do direito fala sobre essa ordem absolutamente desarrasoada dos governantes em fechar, só por fechar, como bem comentou o Leonardo, e que vai dar o direito ao cidadão que teve o seu estabelecimento prejudicado financeiramente, buscar a justa indenização aí contra o Estado, contra o município, em razão dessa ordem, e que tem muita gente já fazendo isso, tem gente já buscando esse tipo de indenização, o fato é que me parece que a vacinação em massa já está trazendo algum resultado, a segurança desse resultado, apesar de não alcançar os índices que se pretendia no que diz respeito a evitar o contágio, mas pelo menos o pior, que é o número de mortes ou de estado grave tem diminuído em todos os lugares e aqui não é diferente. É claro que tudo tem uma consequência e a questão econômica a gente sabia, já era uma tragédia anunciada, que a pandemia traria consequências de ordem financeira para o nosso povo e que com a inflação e todos os outros setores da nossa economia, da nossa sociedade que foram de certa forma influenciados pela pandemia vão surgir agora, todos esses reflexos, todas essas consequências vão surgir agora, mas com fato positivo, nós estamos vencendo essa guerra, perdemos muita gente, muita gente importante, um índice grande de ceifados pela pandemia, mas a nossa economia vai recuperar como de fato já estava recuperando e esse país vai se tornar um lugar melhor e assim, como referência no mundo, porque nós vacinamos como ninguém, nós estamos tratando como ninguém e eu tenho certeza que a nossa economia também vai ficar nesse nível, Santiago. Tá certo. Bom, Marcelinho, pelo jeito você assustou muita gente aí, com esse negócio da variante, mas tem que ser dito e a gente tem que calcular certinho porque até hoje foi feito um trabalho e é conforme o Leonardo disse, não sei se era legal ter fechado tanto, a gente nota que a Argentina, um dos países que mais fecharam no mundo e é o país que tem o maior número de infectados, realmente muitas mortes, é claro que em comparação com o Brasil tem uma diferença muito grande, o que tem de habitantes na Argentina é o que tem dentro do estado de São Paulo, vamos dizer assim, né? Então, mas mesmo assim pelo número de habitantes é muita morte, né? Um país que fechou tanto em lockdown e você vê que o povo está passando fome, está passando necessidade, então quer dizer, é uma balança que tem que ser muito bem equilibrada, né? Muito bem equilibrada. Isso aí, deveria ser cobrado de quem isso aí na opinião de vocês? Do presidente da República, uma ação maior, ou dos governadores, no caso, que estão mais perto? Olha, posso começar aqui? Na minha humilde visão, claro que o doutor tem muito mais embasamento aí para poder trazer, elucidar aí para todos a forma de agir, mas eu entendo que todos os envolvidos diretamente, né, nessa parada de atividade das empresas, devem responder, devem responder. não haveria necessidade de parar todas as atividades por conta da COVID. Claro, fazer algum tipo de flexibilização, algumas regras que, obviamente, poderiam atuar, seria muito bom. Hoje, hoje eu estava analisando aqui o site do governo do estado de São Paulo, o PIB do governo foi de 7, aumentou 7,8%, né, só no governo do estado de São Paulo. e por quê? Por quê? Simplesmente ele diminuiu as isenções e benefícios que tinham de ICMS, tirou essas isenções e benefícios, não aumentou o imposto, mas ele tirou essas isenções, benefícios fiscais, tal, e voltou às alíquotas normais. Só isso daí fez com que a arrecadação aumentasse bastante. Obviamente, com as pessoas enclausuradas, você tem menos gasto com saúde, né, menos gasto com educação, menos gasto com outras áreas e óbvio que no equilíbrio das contas, você acaba trazendo aí um superávit. Então, só no estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, teve um PIB positivo de 7,8%. Então, é hora de se pensar, é hora de ajudar, né, realmente tem que trazer um apoio muito forte aí para os microempreendedores, para pequenas empresas, para que eles retomem as atividades, voltem ao normal e, obviamente, se tiver algum tipo de responsabilização, que se responsabilize. Tanta gente entra pedindo danos contra o estado com assuntos que, às vezes, a gente entende que nem é válido, né, por que não atuar numa causa válida? Eu não digo não pagar imposto, porque o imposto só existe quando você faz uma venda. Então, você fez uma venda, você tem que pagar o imposto. Mas, como o Leonardo disse, pela sensação do lucro, sensação da atividade, eu tive um cerceamento aí da minha atividade e influenciou diretamente as famílias dos funcionários, dos empresários, enfim. Então, aí, é uma boa causa aí que eu tenho certeza que vai cair no colo do STF lá e tem que ver para que lado o STF vai jogar, né, doutor? É complicado isso aí, porque aumentou. Ah, legal, estou bem. Aí fala lá o governador, eu estou bem, as minhas contas estão em dia, eu tive até um faturamento maior, mas ao mesmo tempo o pessoal em casa, ninguém produzindo, o cara começando a passar fome, vai chegar uma hora que vai, não vai cair, vai despencar, né, até o governo não vai ter dinheiro. Isso é notório, né, a matemática, né, não tem conta que dê para enganar a matemática, né, então é uma falsa ilusão e outro. Isso aí, na minha opinião, é tirar a comida da boca das famílias, né, porque você está tirando a condição do cara de ter o dinheirinho dele, o que apareceu de negro que faz bico aí nessa pandemia, coisa que me assustou, eu falei, rapaz, eu não sabia que tinha tanta gente assim que trabalhava por conta, né, é muito maior do que eu pensava, né, e ao mesmo tempo tem o quê? O pessoal que está em casa lá porque está com salário em dia, está tranquilo, né, está pingando na conta, aí o governo faturou bem, agora, e o ano que vem, se continuar isso aí, como é que vai ser? Né, até esse que supostamente está garantido em casa, não vai ter mais recursos daqui a pouco, e aí o negócio embola de vez, né? É isso aí, Santiago, a responsabilidade que o Marcelo levantou, você também, a responsabilidade é concorrente, tanto a União como o governo do Estado e os municípios concorrem para responder por esses danos que a economia, o empreendedor, especialmente, assim, alguns nichos de atuação como os restaurantes, quantos restaurantes famosos aqui da nossa cidade fecharam por conta dessa pandemia e não conseguiram retornar mesmo depois da reabertura. Então, existe sim lá uma legislação na CLT, por exemplo, que manda chamar ao processo o ato do príncipe, ou seja, aquele governador, aquele prefeito, aquele presidente que eventualmente causou a cessação das atividades comerciais que não puderam pagar o salário daqueles indivíduos, ou seja, responde solidariamente com esse débito. E também um ato de culpa, né? Todo mundo concorre com o dever de indenizar na justa medida da sua culpa. No caso da nossa pandemia, considerando aquela decisão do STF que retirou parcialmente ou total os poderes do Bolsonaro no manejo das decisões a respeito do Covid e seu combate, me parece que neste caso, por causa desta circunstância aqui, o doutor Maurício, o jurista aqui do centro da cidade de Santos, não elegeria o Bolsonaro, ou seja, a União, para responder por esses atos. Mas, com certeza, o governador do Estado e o município, até porque, tendo o Santos como exemplo, eles uniram as vontades, ou seja, o que o governo determinou, o nosso prefeito assinou embaixo e acabou praticando, ou seja, mandou fechar, fechou, e só vem reabrindo na medida que ele vem autorizando. Então, seriam solidários para responder pelos danos causados à nossa economia, aos nossos empreendedores e, portanto, respondem, sim, pelo prejuízo de lucro cessante que o Leonardo levantou ainda há pouco. É, eu acredito que, assim, um estabelecimento em situações normais, né, ele já luta hoje em dia para se manter pela concorrência, pelo livre mercado, por tudo aquilo que já não é fácil. Quem tem um estabelecimento sabe muito bem o que eu estou falando, está me ouvindo aqui e entende. Aí, já vem a pandemia, que já é, já é um ato natural de uma recessão, já vai causar uma recessão. As pessoas que realmente puderem ficar em casa, elas vão ficar em casa, elas vão tentar se poupar, mesmo que acreditando que isso resolva, elas vão recuar, elas não vão entrar em atividade econômica, em plena atividade econômica, elas vão realmente restringir. Isso já, por si só, já geraria ali uma recessão econômica. A partir do momento que eu resolvo trancar tudo e vou abrindo aos poucos, é uma ação muito radical, eu deveria fazer o contrário, eu deveria ir fechando aos poucos, né, e sentindo realmente como que é a situação dos hospitais, etc. Eu estou falando aqui, gente, com extrema responsabilidade e cuidado com a doença, eu não estou negando nada, né, estou simplesmente falando para vocês, a gente não pode simplesmente pegar um comerciante e falar para o cara, fecha, amigo, e se vira, que se dane, existe uma responsabilidade coletiva muito grande em cima disso, né, o Santiago falou, cara, tem muita gente trabalhando por bico, Santiago, tem muita gente na rua, morando na rua, olha para a rua hoje, você vai andar na rua, cara, eu pelo menos aqui não consigo andar três, quatro quadros e alguém vim pedir dinheiro de alguma coisa, entendeu? Tem gente montando barraca na rua, na calçada já, entendeu? Então, assim, a situação, ela realmente virou de terra arrasada, né, terra arrasada, a gente virou terra arrasada, quem sente mais são os pobres, quem perde os empregos, né, e automaticamente, tudo uma cadeia, tudo isso é uma cadeia, né, uma cascata que vai realmente dando consequências, agora a gente vai viver a outra face da história, que são o quê? As consequências de a gente poder ter recuado. Eu pude assistir a crise econômica 2015-16, né, na época da Dilma, foi uma crise muito forte, né, e a primeira coisa que chamou atenção foi o número de moradores de rua, e eu consigo olhar exatamente e ver a mesma situação se repetir agora, né, a gente estava começando a sair, né, de um processo de crise muito sério de 2015-16, a gente entrou novamente em restrição econômica, né, e o fato, né, e o fato de trancar tudo, só, no meu entender, agravou mais essa situação, sem nenhum respaldo, sem nenhum planejamento, né, eu acho que realmente a gente vai ter aí que o brasileiro vai ter que se virar nos 30, fazer muito bico, né, fazer muita coisa informal, né, pra gente poder voltar novamente aí a reconquistar, a ter avanço, né, na economia como um todo. E é complicado, pessoas da comunidade ajoelhando e olhando pro céu e agradecendo por ter o barraquinho lá. Olha só a situação que chegou, né, quer dizer, de morar de uma forma indigna e mesmo assim agradecer a Deus por ter aquele cantinho, por não precisar morar na rua, porque tem gente saindo hoje da palafita pra ir morar na rua, como disse o Leonardo, esse é o resultado. Bom, 30 segundos pra gente tomar um gole d'água e já já eu tô de volta com o próximo tema, vamos trazer aqui, é sobre os planos de saúde, hein, tem um tema aqui dos planos de saúde, vamos usar bastante agora o doutor Maurício Baltazar, operadoras de saúde estão forçando o consumidor a abrir microempresas, porque as microempresas, elas podem reajustar o plano do jeito que quiser, o quanto quiser, aumentar o quanto puder, é diferente da própria operadora, que aí tem que seguir as regras do governo, então já já nós vamos trazer essa notícia e vamos debater sobre o assunto, é rapidinho. você tem um sonho e gostaria de realizá-lo ou acha impossível e você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo que você precisa é dar um passo na direção certa, é verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida, deixe que nós cuidamos de você. E lembrando que o nosso programa Cidades em Debate vai ao ar a uma da tarde na TV Unisantos, pelo canal 40.1, canal 12 da NET e também no site tvunisantos.com.br ou nas nossas redes sociais Cidades em Debate no YouTube, tem lá no Facebook também, onde você pode até antes do programa saber sobre uma notícia que nós vamos estar debatendo, enfim, já ficar por dentro e começar a entrar no clima. E claro, a gente pede para que você curta a página, dê aquele joinha lá no nosso YouTube também e compartilhe a nossa página, nos ajude a divulgar o programa para toda a sua rede de amigos, tá certo? Bom, vamos trazer aqui esse assunto, o doutor Maurício. As operadoras, doutor Maurício, também o Leonardo e o Marcelinho, as operadoras, até o Procon de São Paulo recebeu várias denúncias dizendo que as operadoras de saúde estão forçando o consumidor a abrir microempresas apenas para contratar o plano empresarial, que não tem limite de reajuste na mensalidade. E começou uma investigação também para apurar possíveis irregularidades nesse setor, hein? A suspeita é de que seguradoras de saúde estejam estimulando somente a contratação de planos empresariais ou, em alguns casos, ofereçam apenas essa opção ao consumidor, com o objetivo de lucrar mais com os reajustes que não são tabelados pelo órgão regulador caso venha de empresas, né? Na prática, no plano individual, o reajuste que será sentido no bolso do consumidor será um percentual regulado e fiscalizado pela Agência Nacional de Saúde, ANS, diferentemente do que acontece na contratação de planos empresariais quando os valores são estipulados pelas próprias seguradoras. Planos de saúde coletivos não têm limite para reajuste nas mensalidades. Há 15 dias, a ANS deu um desconto negativo de mais de 8% e reduziu os valores dos planos individuais, mas deixou que as empresas fizessem os reajustes que bem entendessem nos planos empresariais. Teve plano empresarial que aumentou 40%, 60% ou até 100%, é o que afirma o Fernando Capês, diretor do PROCON na capital paulista. não sei se vai dar tempo de todos nós comentarmos aqui sobre o assunto, mas vamos passar aqui para o doutor Maurício Baltazar, porque eu tenho certeza que ele deva ter alguma ação desse tipo aí no seu escritório, ou não tem, doutor? Algumas, Sérgio, algumas. Mas a grande questão é o seguinte, é o pano de fundo. O pano de fundo é o Código de Defesa do Consumidor e o controle do Estado do reajuste eventualmente ilegal, abusivo das empresas que administram planos de saúde. Então, para fugir desse pano de fundo que é o Código de Defesa do Consumidor, que traz alguns princípios e presunções em favor do consumidor, do povo, do modo geral, em desfavor das empresas. Então, para fugir dessa legislação que prestigia o indivíduo e a comunidade como um todo, ele acaba fomentando, dando descontos, cobrando menos, enfim, fazendo algumas promoções para que venda o plano de saúde para pessoas jurídicas. E aí, pequenas empresas, ou melhor ainda, famílias, de três, quatro pessoas, acabam montando microempresas porque seria mais barato fazer o plano de saúde familiar para uma microempresa do que individual ou familiar pelos CPFs que emplacaria, determinaria a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, fomentou-se isso de modo geral no nosso mercado e estão vendendo, como nunca, planos de saúde empresarial em desfavor do individual que teria como proteção o Código de Defesa do Consumidor e a fiscalização do Estado. Nessa esteira, Santiago, a justiça, que está aí para fazer justiça, já tem trazido algumas decisões afastando a teoria da finalidade, ou seja, o que seria a teoria da finalidade? Olha, se é um plano de saúde para a empresa, é o Código Civil que tem que tratar e o contrato, o pacto da Assunta Assunta Servando, ou seja, o que estiver estabelecido no contrato é a lei entre as partes, independentemente de reajuste, controle do Estado e etc. Se for a teoria do Código de Defesa do Consumidor e não o Código Civil, tem uma série de presunções em favor do consumidor, como o nome já bem disse. Então, nessas condições, a justiça tem mitigado a teoria da finalidade. Olha, tá bom, é verdade, o contrato existe, teve um desconto para fazer o plano de saúde empresarial, mas essa finalidade não é verídica, essa empresa não é uma empresa propriamente dita, foi criada só para o plano de saúde, portanto, vai aplicar assim o Código de Defesa do Consumidor, mitigando, aducificando, como se diz, tornando frágil a teoria da finalidade e aplicando o Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, diminuindo os reajustes abusivos que eventualmente tenham. Inclusive, tem já jurisprudência nesse sentido, ainda é a minoria, mas há luz no final do túnel. quem entrou nessa de fazer o contrato de pessoa jurídica e está se sentindo lesado, procure um bom advogado na área do consumo, na área do consumidor que certamente terá revisto na justiça os seus direitos, Santiago. Aí, no caso, esse bom advogado poderia ser o senhor, doutor Maurício? Eu estou à disposição, mas há outros também, muito bons aqui na nossa comunidade. Bom, entra lá na rede social Maurício Baltazar, acho que já encontra lá no Google, não encontra? Encontra, sim. Pronto, fica aqui a dica. Ajudar, né? Que está com a gente também, né, Marcelinho? Até porque a gente conhece a competência. Ô, Leonardo, você que também tem uma certa intimidade com o que está acontecendo, dê a sua opinião contra os planos de saúde. O que está acontecendo? Assim, só acrescentando, né, o doutor Maurício falou, né, já elucidou muito bem as razões porque o plano de saúde faz esse tipo de coisa e tal. Primeira coisa, eu já conheci essa prática há muitos anos atrás, infelizmente. Eu tenho um cunhado corretor, né, corretor de seguros, Trombini, grande abraço aí, amigão, tamo junto. E ele falava que praticava esse tipo de coisa, né, ele falava pra mim, cara, se eu chego lá na família e aí não tem CPF, eu falo pro cara, abre uma MEI, né, um microempreendedor individual, que é uma coisa muito simples, né, de baixíssimo custo, aí tem uma mensalidade, acho que de 50 reais por mês, que você acaba tendo uma condição melhor no plano de saúde, não sei nem se é verdade, se é fato isso, né, mas ele vendia dessa, vendia-se dessa forma, né, então é uma prática que eu já conhecia, né, eu já conhecia muito antes de vir essa matéria, né, antes de o PROCON realmente sinalizar, e digo pra você, Santiago, Maurício, Marcel, que existem uma grande quantidade de MEIs abertas que foram abertas com essa finalidade, o que é uma pena muito grande, né, porque o MEI é um projeto muito legal que o Brasil fez, né, pra dar incentivo aí ao microempreendedor e não era com esse objetivo, né, de você formalizar um plano de saúde, e sim você abrir um negócio e ter a vantagem, por que não, de ter um plano de saúde, ter acesso ao crédito, etc, etc, né, então foi muito desvirtuado à brasileira, né, a coisa de uma maneira torpe, né, o doutor Maurício sinalizou bem o motivo, jamais tinha noção que fosse esse o motivo, né, então pra desviar do código do consumidor e a partir daí, né, o plano de saúde poder ter uma relação, alavante, né, digamos assim, com o consumidor final, que não é um consumidor final, é uma empresa, lamentável. É, Marcelinho, 30 segundos pro seu comentário, eu acho que dá até um minuto. Eu acho, pra ser bem curto e grosso, é um escárnio o que as agências reguladoras fazem com a população, né, eles não atuam em favor do povo, atuam em favor de empresas, né, infelizmente os planos de saúde fecharam um grupo ali muito forte, né, muito forte, você não consegue atuar com muita energia, até estranhei quando teve essa redução aí no valor do plano para os individuais, mas é triste a gente ver essa situação. Só pra finalizar, quando o plano abriu a possibilidade das empresas, tal, é simplesmente pra eles poderem ter garantia de recebimento, porque desconta do funcionário, ou a empresa paga, e aí eles recebem. Isso aí seria um facilitador, obviamente, e abriria bastante o mercado. Um beijo. Tá certo. Marcelinho, então já deixo aqui um grande abraço pra você também, obrigado pela sua participação. Doutor Maurício Baltazar, nosso querido advogado, comentarista do programa, e também seja bem-vindo Leonardo Gasoli, o engenheiro Leonardo Gasoli, que com certeza vai aparecer aqui mais vezes também com a gente. O nosso Cidades em Debate fica por aqui, e volta amanhã, a uma da tarde, aqui na TV Unisantos. Um grande beijo a todos vocês, estamos com Deus, e amanhã, quem chegar primeiro, espero outro. Até lá. Fui! Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa, É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você.